Nós vamos conversar com o agropecuarista Edio Bruneta, ele que é filiado ao Democratas, foi candidato a suplente junto com o Antero Paz de Barros e hoje continua no Democratas. Nós vamos falar com ele sobre a política de 2014. A gente sempre se colocou à disposição de ajudar ao desenvolvimento da região norte do Araguaia, de ajudar os municípios onde a gente atua como produtor rural e também à frente das associações, como o caso do sindicato, das fundações, da Federação da Agricultura do Estado, participando ativamente nas discussões em melhoria e desenvolvimento da região. Naturalmente que isso passa por um processo eleitoral e um processo político. Na eleição passada a gente participou de um projeto, a candidatura à suplência de senador e a gente conseguiu entender um pouco melhor o que é a política, tanto na região como a nível do Estado e até a nível federal. Eu resolvi permanecer no Democratas, sempre fui bem acolhido no meu partido e no momento a gente não estava olhando muito a questão partidária, e sim a possibilidade de participar de um projeto político onde tivesse compromissos com a região aqui do Araguaia. E para isso a gente continua debatendo, discutindo, não só no partido, como os demais partidos, como vai ser esse processo eleitoral. É natural que uma candidatura à suplência de senador é uma oportunidade de influenciar tanto na política estadual como na federal. Essa cogitação da candidatura vice, naturalmente, que o partido ele apresenta alguns nomes e o meu foi apresentado pelo partido numa reunião partidária e tudo. Mas essa questão da majoritária, ela depende de uma composição de partido, de um projeto político e que vai ser discutido no momento oportuno. E essa questão de uma candidatura à federal, o partido tem cobrado insistentemente que precisa montar uma chapa para a federal e a gente está analisando junto com o partido, junto com o projeto político e vamos, assim que tiver uma definição maior das majoritárias, a gente vai estar discutindo esse processo. Legenda Adriana Zanotto